A modernização da agropecuária brasileira, intensificada nos anos 90, trouxe também a necessidade de uma atuação diferenciada por parte dos produtores, além de um conhecimento técnico específico capaz de atender ao novo modelo de mercado. Diante desse novo contexto, o sistema FAENG criou e implantou o programa Formação por Competência, com o objetivo de preparar os jovens, os trabalhadores e os produtores rurais para desenvolver suas competências técnicas, profissionais e de gestão, além de habilidades interpessoais. O desenvolvimento e o emprego dessas competências possibilitam ações integradas no campo, que levem em consideração o conhecimento, as atitudes e os procedimentos de produção, otimizando tempo, recursos e mão de obra. Ou seja, o Formação por Competência é um programa de qualificação profissional que identifica, relaciona e articula conhecimentos, habilidades e atitudes, permitindo um desempenho independente, flexível, eficaz e, principalmente, diferenciado. O trabalhador do campo torna-se, portanto, um profissional multifuncional, capaz de interagir em situações novas e em constante mutação, com criatividade, agilidade e autonomia. Para realizar o Programa de Formação por Competência, o sistema FAENG utiliza-se da metodologia participativa, que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, proporcionando a cada um a chance de desenvolver seus talentos de acordo com suas aptidões e vontades. O Programa é estruturado em módulos e desenvolvido conforme contrato é estabelecido com os participantes. Etapas do Programa Para estruturar o Programa de Formação por Competência, é necessário cumprir as seguintes etapas. Etapa 1 – Caracterização Ocupacional Momento em que se define o setor ou área de ocupação a ser abordada pelo programa, apresentando-se as justificativas e sua importância para a economia, geração de empregos e renda e tecnologias adotadas. Etapa 2 – Elaboração dos perfis profissionais Comitê Técnico Setorial deve ser composto por técnicos das federações, CNA, instrutores, técnicos do SENAR, empregadores, trabalhadores e representantes de instituições de ensino. As funções do Comitê Técnico são Identificar as competências Elaborar o perfil profissional Elaborar o currículo Definir os módulos, básico, específicos e de gestão Definir o itinerário formativo Etapa 3 – Elaboração dos planos instrucionais Perfil do participante Jovens do ensino médio e pós-médio de escolas agrotécnicas Produtores e trabalhadores rurais Acima de 18 anos Para conhecer melhor a proposta do Formação por Competência e levar este programa para o seu município entre em contato com a assessoria pedagógica ou com o escritório do SENAR da sua região Comissão 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 Obrigado.